Fala galera do canal, beleza? Aqui é o Clebson, KSQ Pintura Gerais e estamos aí pra mais um vídeo. E hoje galera, eu vou estar trazendo aí pra vocês aí, uma técnica aí que vocês podem estar usando, né? Para poder estar rolando o teto, para poder pintar de um jeito que você pode fazer que não fique falhas no teto. Entendeu galera? E como que é esse jeito aí? Eu vou explicar pra vocês. Vocês estão vendo aí o teto aí, né? Então, o que que eu vou fazer? A técnica que eu faço, que eu uso, o modo meu de rolar o teto é assim, ó. Vindo preenchendo as laterais, né? Os cantos ali, ó. Perto da moldura. Então, eu vou vir rolando essa parte aqui primeiro, como que vocês estão vendo aí no vídeo aí, ó. Acompanhando aí, ó. Né? E depois aqui. E fechando lá também. Eu venho sempre fechando as laterais. Fecho as quatro laterais rolando. Aí depois eu venho no centro do teto, rolando desde lá da ponta, né? Até o final do teto. Entendeu galera? Então, eu vou estar fazendo aí pra vocês aí, né? Demonstrando pra vocês essa técnica aí. E, se caso for de ajuda, pra vocês, vocês vão estar vendo aí. E vai estar ajudando vocês também a fazer essa técnica aí, que é uma prática muito legal. Pra estar se fazendo. Beleza? É isso aí. Acompanhem aí galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.